E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo muito legal, o top 3, os 3 melhores tradutores que existem. Primeiro lugar o Bing, que é muito legal, tá bom galera? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Muito legal pra você traduzir. Em cima do lugar, o Google Tradutor. Muito bom, só que às vezes ele erra, às vezes tem uns controvérsos, mas galera, é bem legalzinho também, ok? Vou deixar o link na descrição do vídeo também. Tem o Babylone, que é muito legal galera, como eu já fiz um vídeo também ensinando pra vocês de como você traduzir usando o Babylone. Muito legal galera, e esse foi o top 3 de hoje. Se gostou, deixa seu like, se você não é inscrito, inscreva-se e manda sua sugestão também pro nosso canal, ok? Um abraço galerinha, tchau!